Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Hoje para tratar de mais um tema a respeito relacionado à soberania e ao desenvolvimento, mas vamos tratar exatamente sobre essa perspectiva no campo econômico. Estamos aí diante de um governo que tem destruído o Brasil em todos os sentidos, não apresentado nada de solução para o desenvolvimento do país, então nós vamos fazer hoje aqui um aprofundamento de tudo que o Bolsonaro e o governo teme depois do golpe da presidenta Dilma, então vamos tentar compreender o que se passou e reforçar aí uma perspectiva de futuro para 2022, que novos horizontes, novos ventos caminhem para o Brasil. Bete, com o que nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, nós já estamos aqui com, vocês todos estão vendo, Márcio Poshman. Olá, Márcio, muito obrigada por ter aceitado o nosso... Bom, o Márcio é economista, né, graduado em economia pela Universidade Federal, pela Unicamp, onde também é professor titular, né, ele é presidente do Instituto Lula e é um dos maiores especialistas no que a gente chama de economia social e do trabalho. Márcio Gada, mais uma vez, nos ajudar nessa conversa, nesse ano que está quase terminando, né? E a gente estava tentando fazer, vamos tentar fazer uma espécie de retrospectiva dos acontecimentos, que é a ótica, é um tema ambicioso, né, por pouco tempo que a gente tem, mas a gente sabe que você é uma das pessoas mais preparadas para nos ajudar, te perguntar o seguinte, é possível dizer que o ano de 2018 foi um dos piores anos na história recente do Brasil? Está ouvindo? Olá, Bete, olá, Jorge. Sim, estou... Olá, Márcio, deu para entender sim, Bete. Obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar esse diálogo, agradecer esse convite. Sim, eu ouvi, está falhando, na verdade, o teu, acho que não sei se é o microfone ou a internet, quase, de verdade. É, pode ser que eu estou, Fara, estou aqui num lugar mais ou menos público, quer que seja a minha. Bom, tudo bem, pelo que eu estou entendendo aqui do Felipe, a gente pode começar, depois ele grava com você de novo, acho que vamos... Vamos em frente, então. Bem, em relação à situação brasileira, nós podemos dizer que estamos terminando o ano de 2021, pior do que começamos, diga-se passagem, havia toda uma expectativa no final de 2020, início de 2021, que seria justamente o ano da arrancada do Brasil, de recuperação, de construção de uma espécie de novo normal, em que a economia brasileira, na verdade, superaria entraves que estavam postos anteriormente. Mas se a gente olhar alguns indicadores, a gente vai perceber que isso, infelizmente, não se realizou. Nós estávamos, por exemplo, no final de 2020, com uma inflação abaixo de 4% acumulada em 12 meses, hoje nós estamos com uma inflação acumulada em 12 meses se aproximando de 11%. Então, teve um acréscimo significativo, uma pressão inflacionária, ela já estava se manifestando em 2020, especialmente na cesta básica dos trabalhadores, que vinha subindo, inclusive, em torno de 20%, acumulada em 12 meses, em 2020. E a partir de 2021, essa inflação foi se generalizando para demais preços, de tal forma que cerca de 90% dos preços coletados pelo IBGE vem, de certa maneira, girando numa taxa muito parecida da inflação mensal, o que, inclusive, aponta o risco de uma espécie de retomada da indexação, que seria grave, especialmente num país que tem um passado de inflação elevada, e, sobretudo, numa fase que nós estamos vivendo, que, na verdade, os preços não estão subindo por conta de maior consumo, que há uma demanda superior à capacidade de ofertar produtos e serviços. Pelo contrário, a economia está com capacidade ociosa, mas a inflação, na verdade, ela reacendeu, estimulada justamente pelas decisões do próprio governo em relação aos chamados macropreços, como é o caso do preço dos combustíveis, a política conduzida pela Petrobras não é uma novidade no governo Bolsonaro, ela se acentuou, mas já vem sendo feito desta maneira já no governo Temer, de repassar para os consumidores os aumentos do preço do barril de petróleo e, ao mesmo tempo, a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar. Isso faz com que não apenas os consumidores de combustíveis imediatos percebam essa majoração, mas ela vai sendo irradiada para os demais preços, uma vez que a matriz de transporte brasileira está sentada ainda no transporte rodoviário, que utiliza muito combustível. Mas também temos o problema do preço da energia elétrica, que a forma com que tem sido conduzida também impacta os preços, a própria elevação agora mais recente da taxa de juros pelo Banco Central, tudo isso vai, de certa maneira, construindo um cenário de elevação do custo de vida que a população sente e vai corroendo o seu poder aquisitivo, especialmente dos mais pobres, que não têm como proteger a sua renda da própria inflação. Isso, então, foi, na verdade, desanimando aquela possibilidade de recuperação da economia. Não apenas a inflação alterou, como também aquele fôlego que estava tendo no primeiro semestre deste ano da economia, basicamente, recuperar o que havia perdido em 2020, foi, de certa maneira, estancado, especialmente a partir do segundo semestre de 2021, tendo em vista, inclusive, que o IBGE registra o que seria uma espécie de recessão técnica, porque a variação do PIB trimestral tem sido negativa. Então, nós estamos chegando ao final deste ano, sem que a recuperação, de fato, se concretizasse. É bem verdade que, dado o patamar muito baixo do que foi a economia em 2020, nós teremos, possivelmente, uma variação positiva entre 3% a 4%, o que faz o Brasil, de certa maneira, em 2021, voltar ao que era, basicamente, o Brasil do início de 2020. O próprio desemprego praticamente se encontra no mesmo patamar, a taxa de desemprego, embora tenha havido, inclusive, uma precarização dos postos de trabalhos existentes, com a queda da renda média, segundo o próprio IBGE, e até mesmo a falsidade que o próprio governo tentou gerar em relação à questão do emprego, ele atualizou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, chamado CAGED, mudou a metodologia, e vinha apresentando, digamos, sinais positivos, que o emprego estava reagindo, que em 2020 houve, inclusive, apesar da recessão de 4,1%, o crescimento do emprego, etc., mas não resistiu muito às críticas que foram feitas, inclusive do próprio Banco Central, e teve que atualizar essa metodologia de tal forma que, ao invés de emprego positivo no ano passado, nós tivemos emprego negativo. E agora, até mesmo, estamos surpreendidos com essa possibilidade do próprio governo unificar o IBGE, a UPEA, que coloca em risco, diria assim, a credibilidade das pesquisas, das análises, que são feitas no Brasil, são importantes, inclusive, para alimentar a discussão sobre a realidade nacional. Por fim, algo que talvez seja importante também mencionar de forma muito rápida, é a relação do Brasil com o mundo, especialmente no que diz respeito às suas exportações e importações. Em 2020, ficou muito claro que o Brasil não produz o básico, dependeu muito da importação, especialmente de insumos de saúde, a importação de máscaras, por exemplo, a equipamentos de respiração mecânica, a insumos de maneira geral, cerca de 95% do insumo na saúde brasileira é importado. E não foi tomada nenhuma medida que pudesse justamente criar um programa, uma alternativa para substituir essa dependência de importações, algo que, inclusive, outros países, como no governo Biden, nos Estados Unidos, na União Europeia, entre outros países, têm tomado medidas muito importantes para defender o seu mercado interno, para estimular a produção nacional e depender menos das chamadas cadeias globais de valor. Nós já estamos praticamente liquidando o ano 2021 e a indústria automobilística brasileira se ressente, por exemplo, da escassez de microprocessadores, já que o Brasil, inclusive, tinha, foi montada uma empresa de processamento de microprocessadores, mas está sendo fechada pelo atual governo, etc. Então, infelizmente, as notícias não são boas para tratarmos de 2021. E, para piorar, talvez, o quadro, a expectativa é que em 2022, possivelmente, do ponto de vista econômico, nós não teremos muito o que comemorar na medida em que a economia está desacelerando no Brasil, estamos com inflação alta e isso aponta justamente para um ano de 2020 que talvez bastante complicado, especialmente para a classe trabalhadora, para a população mais pobre, que não tem muito onde fugir, na medida em que a única oferta desse governo tem sido, na verdade, destruir programas sociais e criar outros com a ideia de que transferindo renda tão somente seja suficiente para superar os problemas brasileiros. É claro que a transferência de renda é muito importante, não há dúvida sobre isso, mas isso de forma isolada, desarticulada, sem estratégia nacional, sem planejamento governamental, é praticamente um pingo, uma gota d'água nas dificuldades muito maiores que nós todos temos no Brasil. E com data marcada para terminar, né? É a nossa esperança, embora tenha sempre aquela dúvida, se de fato quem deu o golpe em 2020 aceitaria entregar o governo num momento eleitoral. Esse eu acho que é um ponto importantíssimo para a discussão sobre as eleições, se todos aqueles que participam aceitam, na verdade, o resultado eleitoral. Não vamos esquecer que em 2014 o candidato derrotado, Aécio Neves, do PSDB, não aceitou o resultado e talvez aí tenha começado a novela que nos leva aos dias de hoje, a incerteza sobre os resultados eleitorais. A esperança é que o Brasil estaria maduro suficientemente para não aceitar a continuidade do golpe ao qual nós estamos submetidos. Mas, como diz o ditado popular, todo gato escaldado tem medo de água fria. E, Márcio, eu quero pegar exatamente daí, quer dizer, do golpe de 2016. você citou aí a derrota do Aécio Neves em 2014 e começa todo esse processo. Já anterior, já começava antes no governo do segundo mandato. Primeiro mandato da presidenta Dilma, uma tentativa de desarticulação do governo, depois a vitória da presidenta Dilma, a não aceitação pelo PSDB e depois culminou com o golpe de 2016. E o que nós temos visto de 2016 para cá é exatamente uma brutal transferência de renda da classe trabalhadora para os capitalistas, para exatamente uma grande concentração de renda. Isso é no mundo todo, é no Brasil e no mundo. No mundo todo. Queria que você falasse um pouco disso para a gente, porque o golpe de 2016 não é só a questão política, tem a questão política também, mas também toda uma ação internacional e também aqui dentro do Brasil de uma imposição do modelo neoliberal, que alguns chamam de ultraliberalismo hoje, é o desmonte do Estado para essa concentração de renda e capital. Isso é importante para nós aqui, porque nós trabalhamos, Marcio, você sabe disso, tentar conscientizar a classe trabalhadora. Sem mobilização da classe trabalhadora e dos movimentos populares, não será possível sustentar um governo popular, se assim ocorrer, a partir de 2022. Então nós temos que entender que quem mais está perdendo são os trabalhadores. Você podia explicar isso para a gente, o que está acontecendo, o que aconteceu depois de 2016, o que tem acontecido no Brasil e no mundo sob o aspecto da concentração de capitais? Sim. Bom, eu começaria dizendo que o Brasil, de certa maneira, conseguiu combinar com a ampliação democrática, crescimento econômico com inclusão social. E isso é uma marca, inclusive, desde o início desse século, praticamente até metade da década passada, quando, de certa maneira, foi interrompido essa trajetória e de 2000, da metade da década passada para cá, o que nós temos visto, na verdade, é uma espécie de asfixia democrática, que se alia ao decrescimento econômico com exclusão social. Nós podemos chamar atenção para o fato que, no início deste ano, em 2021, por exemplo, o nível de atividade da economia brasileira estava mais de 7% abaixo do que havia sido em 2014. A gente não tem registro histórico de um período em que não houve crescimento econômico, a economia reduziu o nível de atividade, não é apenas uma recessão, recessão seria a situação quando você mantém a capacidade de produção, mas reduz o nível de produção, ou seja, você tem a capacidade de produzir 100 automóveis e você estava produzindo 90, depois passa a produzir 85, 80, então, reduz o nível da produção, mas mantém a capacidade de produção. nesse período, que praticamente já vão em quase 7 anos, o que a gente tem visto não é só a redução do nível de atividade, mas também uma redução da capacidade de produção, ou seja, uma espécie de desinvestimento que é perceptível não apenas pelo fechamento de empresas nacionais, mas também com a fuga de empresas do Brasil, especialmente estrangeiras, não é? E uma prática que é comum, mas ela vem sendo utilizada inclusive por gestores públicos, em cargos importantes, como o ministro da Economia, como o próprio presidente do Banco Central, que são autoridades monetárias no nosso país, mas que não colocam os seus recursos disponíveis depositados no Brasil, mas sim em paraísos fiscais. Então, a descrença em relação do Brasil não é apenas do ponto de vista do capital externo, mas é também dos próprios ricos e condutores da política econômica e monetária do país. Então, isso eu acho que é uma marca do período que estamos vivendo, uma espécie de existência histórica das elites, que resolveram cruzar os braços diante do desafio internacional que nós estamos vivendo. Um paralelo à viagem recente que o ex-presidente Lula fez ao exterior, como foi, na verdade, identificado no mundo uma carência, uma escassez de lideranças. A fala que fez o presidente Lula sempre muito bem elogiada por diferentes órgãos de imprensas, ideologias, mas um reconhecimento de que o mundo está, na verdade, à espera de lideranças. E por quê? Porque, na verdade, é uma espécie de insulamento dos governos às realidades locais, e são, de certa maneira, experiências, um modo de ver, de administrações, da emergência, como se os governos se transformassem em uma espécie de pronto-socorro. O pronto-socorro são importantes, não há dúvida, mas eles operam para atender às emergências, faqueamento, tiroteio, atropelamento, isso é absolutamente necessário, mas, obviamente, o pronto-socorro por si só não dá conta de doenças estruturais, endemias, epidemias, etc. O pronto-socorro trabalha, na verdade, com as consequências, mas as razões disso, evidentemente, que não passa pela ação do pronto-socorro, precisa uma estratégia, precisa, na verdade, uma avaliação para se trabalhar sobre, não apenas as consequências, mas, sobretudo, sobre as razões, as causas das quais nós, hoje, estamos envolvidos. Então, é bastante preocupante que, nessa terceira década do século XXI, nós temos essa realidade no mundo. Em governos enfraquecidos, com lideranças, digamos assim, cegas, que não conseguem perceber o médio e longo prazo, ganham importância a posição, justamente, das grandes corporações transnacionais e suas relações com ganhos financeiros. A gente percebe, por exemplo, o papel da Petrobras, que é uma grande empresa transnacional, ela já foi muito maior, tinha presença em outros países, mas a gente percebe qual é hoje o papel da Petrobras. É uma empresa basicamente conduzida por seus acionistas, em maior parte, estrangeiros, que não estão preocupados se a Petrobras, na verdade, produz combustível, se atende às necessidades do país, na verdade, o preocupado é com os dividendos. Está certo? Então, essa, me parece, a realidade a qual nós estamos considerando. Mas também percebo que há reações tentativas, importantes, que vão desde o reconhecimento que há uma espécie de deslocamento do centro dinâmico do mundo, do Ocidente para o Oriente. Nós, infelizmente, estamos submetidos a uma espécie de mentalidade colonial ocidental, a gente fica acompanhando o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, mas não está percebendo transformações significativas das coisas que ocorrem na Ásia. Não apenas na China, mas fundamentalmente na China, se percebe, na verdade, evidências de que se constitui um outro horizonte do ponto de vista das possibilidades de economia maior, de emprego, e isso nos coloca um desafio enorme, a meu modo de ver, pelo menos, de não apostar tudo apenas nas eleições. As eleições são muito importantes, mas elas não são suficientes se a gente não tiver uma visão. Para onde vai o Brasil? O Brasil vai continuar prisioneiro do Oceano Atlântico, na conexão europeia e com os Estados Unidos, ou, de certa forma, nós vamos abrir uma nova conexão de integração sul-americana, tendo em vista que o Oceano Pacífico passa a ser o principal espaço de conexão, não é com a Ásia, que é o que comanda hoje, do ponto de vista do dinamismo mundial. Nós vamos continuar, na verdade, nos especializando cada vez mais a exportar pedra, pau e água, que é uma síntese, na verdade, do que nós estamos produzindo, na verdade, produção que depende muito de água, madeira, animais, enfim, nada contra, obviamente, até é importante que o Brasil faça nessa tragédia que estamos vivendo, mas isso é insuficiente, obviamente, para sustentar um país com mais de 212 milhões de habitantes que moram praticamente 90% nas cidades. Então, penso que hoje, diferentemente de outros momentos, é que o Brasil tem escolhas a fazer, ele pode escolher, como fora na década de 1930. O Brasil, por exemplo, como outros países, vinha prisioneiro de relações com a Inglaterra, com a moeda dominante da época, era a Libra Esterlina, e teve a depressão de 30, de 29, desculpe, a revolução de 1930 e Getúlio Vargas naquele momento, de forma corajosa, abandonou o padrão ouro-libra e ficou livre para discutir se iria com o dólar dos Estados Unidos ou com o marco alemão, porque eram as duas economias que protagonizavam. O Brasil, de forma sábia, soube fazer a interlocução e depois terminou combinando-se com os Estados Unidos e viabilizou inclusive a transferência tecnológica e recursos para a construção da indústria de base no Brasil, a Companhia Ceregica Nacional, a Companhia Alcalis, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Vale do Rio Doce, etc. Então, nesse sentido, nós temos escolhas. A gente, vamos continuar atrás dos Estados Unidos ou vamos fazer uma outra negociação tendo em vista que temos a possibilidade da China ou o Brasil vai em caminho próprio. Enfim, essas escolhas são muito importantes, não apenas pelas lideranças que podem tomar, mas pela capacidade nossa de poder oferecer, digamos assim, alternativas. Porque, me parece, o pior para um país como o Brasil, o pior da pobreza material é a pobreza de ideias. Por isso, um canal como esse, o trabalho que vocês fazem, justamente no SOS Brasil Soberano, é de oferecer ideias. É claro que as ideias não vão mudar o país porque quem muda são as pessoas, é o movimento organizado. Mas o movimento organizado sem ideias não vai a lugar nenhum. Então, vou continuar daí onde você parou. Você, diante dessa conjuntura econômica que você bem caracterizou com o aumento do desemprego, desmonte de postos de trabalho, você tem sido uma das pessoas muito importantes num alerta que você já faz há um tempo sobre esse novo mundo do trabalho, novas relações de trabalho. Claro que, além da conjuntura econômica, ainda teve a mudança na legislação trabalhista e continuam as mudanças, aprofundando, desoneração da folha de pagamento por parte dos empresários, perdas de direitos dos trabalhadores até hoje. Então, você alerta bastante sobre o papel de entidades como a nossa, que os sindicatos, você... Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, te perguntar qual é o papel dos sindicatos dentro desse novo modelo, dessa terra arrasada de direitos, mas também de um outro modelo de trabalho, de contratações, do mundo do trabalho, como a gente chama. Qual seria o papel dos sindicatos nesse... Que são parte importante do movimento organizado, né? Sim. Bem, eu trataria essa questão a partir de duas chaves. A primeira é que, de certa maneira, nós estamos diante, talvez desde 1930, quando se constitui o sistema corporativo de relações de trabalho no Brasil, a partir do governo Temer e com Bolsonaro, os dois principais governos anti-labor, contra-trabalhadores que nós tivemos. É claro que tivemos anteriores, o Eurico Gaspar Dutra, que foi... Teve um papel nesse sentido, os governos militares de alguma forma também, depois os governos neoliberais dos anos 90, mas nunca foram de uma forma assim tão contundente como vem sendo, me parece, nesse período recente. E isso parte justamente da interpretação de que o... o problema central do Brasil está no Estado, ou seja, o Estado brasileiro é incompetente, incapaz, corrupto, deficiente, pesado, então, esse Estado, na verdade, é responsável pelos problemas que o país tem e a solução, portanto, passaria justamente pelo desmonte do Estado. Nesse sentido, me parece importante reconhecer que o presidente Bolsonaro tem sido muito coerente, ele avisou durante a campanha que um possível governo dele seria justamente um governo de destruição. posteriormente, num banquete nos Estados Unidos, ele reafirmou que o papel dele seria mais destruir do que criar. E não há dúvida, seja qual for a área que a gente venha a considerar, os sinais de destruição do Estado brasileiro, as suas políticas públicas, me parece inegável. Precisamos falar um pouco da ciência e tecnologia no Brasil, o desmonte em termos de recursos, a intervenção em organismos sérios como o CNPQ e CAPES, o constrangimento que vem sendo a própria Organização da Educação Brasileira, cujos efeitos são talvez pouco conhecidos, porque não se apresentam de forma imediata, mas análises, estudos feitos sobre determinadas realidades mostram o desastre que foi a condução da educação no Brasil em 2020 e agora também em 2021. os efeitos sobre a educação infantil na adolescência e na própria juventude é dramático, dramático reconhecer essa circunstância, não é? A própria destruição do sistema único de saúde, não é? Nós temos uma corrupção de uma forma tão explícita no Ministério da Saúde, não é? Tudo isso, de certa maneira, vai minando os ativos que o Brasil construiu durante o período democrático. Então, para o atual governo, não é um problema, é o Estado. Eliminando o Estado, reduzindo o Estado, naturalmente, o setor privado vai se restabelecer a atividade econômica, retirar direito dos trabalhadores, reduzir os sindicatos, inviabilizar a ação sindical, permitiria justamente que os empregadores, os patrões, contratassem mais trabalhadores. em 2014, por exemplo, segundo os dados do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, aponta que o custo total do trabalho por hora na indústria brasileira equivalia a 36% do custo total do trabalho nos Estados Unidos. Era um pouco mais de um terço, portanto, do custo de trabalho pago nos Estados Unidos pelos patrões. Bem, isso em 2014. Em 2019, o custo total do trabalho no Brasil, comparado aos Estados Unidos, havia regredido de 36% para 24%. Essa mesma comparação com o custo de trabalho na indústria chinesa indicava que em 2014 o custo de trabalho na China era duas vezes menor do que do Brasil. Em 2019, ele equivaleria ao custo de trabalho do Brasil. Então, não há dúvida que houve uma redução do custo de trabalho, do custo de contratar pelos patrões, mais flexibilidade para contratar e demitir, enfim, uma liberalização intensa. E o resultado, do ponto de vista do emprego, pífio, sem, na verdade, resultados positivos, o que aponta justamente que esse diagnóstico de que o Estado é o problema nos parece extremamente equivocado. Enquanto não mudar o diagnóstico, possivelmente, isso não terá efeito real na atividade brasileira. É nesse contexto que abre a segunda chave para distinguir, digamos assim, as instituições do mundo do trabalho, em que o sindicato é peça central. Ocorre que o mundo do trabalho vem se alterando de uma maneira muito intensa e já há algum tempo, sem que, de certa maneira, do ponto de vista democrático, tenha se dado a devida atenção até para reformulação da estrutura de representação de interesses. obviamente, para a questão de tempo, eu vou focar aqui numa categoria fundamental no Brasil, mas isso corresponde a outras que, por uma questão de tempo, não vou mencionar. Mas, por exemplo, em 1988, por exemplo, o ramo financeiro no Brasil congregava um milhão de trabalhadores, um ramo financeiro. E desses um milhão de trabalhadores, 850 mil eram contratados diretamente pelas atividades, pelas entidades bancárias, pelos bancos. E 150 mil eram contratados indiretamente pelos bancos, pois era a possibilidade de terceirização havida naquela época para os trabalhadores que serviam aos bancos como segurança, segurança patrimonial. Mas também os trabalhadores que serviam aos bancos no transporte de valores, os carros fortes. Mais 850 mil trabalhadores eram contratados diretamente, eram os bancários, os escriturários, os gerentes, os caixas, etc. Bem, em 2014, o último aumento que o Brasil ainda crescia, em 2014, o ramo financeiro registrava 1 milhão e 800 mil pós-trabalho, ou seja, 80% a mais, não obstante ter sido o setor que mais investiu tecnologicamente, mas ele aumentou o emprego, isso ocorreu em outros setores que tiveram investimentos tecnológicos, quem não investiu em tecnologia não conseguiu crescer o emprego, mas essa é outra discussão. O fato é que, então, em 2014, o ramo financeiro indicava cerca de 1 milhão e 800 mil pós-trabalho, sendo que trabalhadores contratados diretamente pelos bancos havia reduzido para 400 mil, eram esses os escriturários, os gerentes, os bancários tradicionais, mas havia 1 milhão e 400 mil trabalhadores no ramo financeiro terceirizados, como explicar, por exemplo, as chamadas agências lotéricas, ou os correspondentes bancários, cerca de 200 mil correspondentes bancários a vir em 2014, próximo de 800 mil trabalhadores situados nessas atividades que são praticamente equivalentes à atividade de um bancário, mais de 112 mil trabalhadores consultores de estidades financeiras, ou seja, o Brasil vinha, na verdade, mudando a natureza do emprego, eu diria assim, uma espécie de deslocamento do trabalho e do emprego, certo? O emprego é uma construção do período tenentista, meu modo de ver, a partir de 1930, em que o objetivo fora, de certa maneira, transformar aquela massa sobrante da população brasileira que estava no campo, que Caio Prado Júnior denominava de inorgânicos, porque não eram os trabalhadores orgânicos das atividades econômicas resistentes naquela época, mas atividades inorgânicas, fora, digamos assim, do circuito capitalista, e então o objetivo do tenentismo do projeto nacional desenvolvimentista fora, na verdade, transformar, converter essa massa de trabalhadores inorgânicos em trabalhadores, em proletários assalariados com carteira assinada. Isso foi significativo que aconteceu no Brasil, embora uma parte dos trabalhadores não tenham ficado submetido a essa condição. Mas o que nós estamos vendo, digamos, nessa mudança da natureza do trabalho no Brasil, com a desindustrialização, que já vem de mais tempo, por exemplo, com a internalização das novas tecnologias de informação e comunicação, é uma espécie de mudança da relação salarial para uma relação débito e crédito. Ou seja, os pós-trabalhos que o Brasil ainda tem são pós-trabalhos cuja remuneração é muito baixa. Então, o que é comum? A pessoa trabalha como agente de saúde de segunda a sexta, sábio e domingo trabalha como entregador, ou trabalha durante o dia, 10, 12 horas como Uber, por exemplo, transportando pessoas, à noite, pela renda ser baixa, trabalha como segurança de restaurante, final de semana trabalha como vendedor de produtos e embelezamentos, ou seja, na verdade, nós estamos vendo a difusão de trabalhos gerais, trabalhos que são centrais do ponto de vista da vida humana, mas não oferecem identidade e pertencimento. Então, você pergunta para alguém que trabalhou 70 horas, 80 horas por semana em diferentes atividades, o que você faz? Eu faço qualquer coisa para sobreviver. E esse fazer qualquer coisa não lhe dá identidade e pertencimento e, portanto, a entidade sindical fica distante dessa realidade ou fica representando cada vez menos pessoas que estão submetidas a essa relação salarial. Essa nova relação débito e crédito é aquela pela qual a pessoa começa o mês sabendo que tem um débito a fazer contraído pelo consumo, do lugar onde mora, da alimentação, do transporte, assim por diante. Ele sabe mais ou menos quanto ele precisa de recurso para pagar, para financiar o débito. E, em função disso, ele sai para fazer qualquer coisa que lhe permita sobreviver. Ele vai atrás de um crédito que pode vir do trabalho assalariado, mas ele é cada vez mais insuficiente e ele vai fazendo atividades complementares que são possíveis e, nessas atividades complementares, tanto faz ser legal ou ilegal. Então, esse é o contexto novo do trabalho. Ele é assim. O que nós temos tido de maneira geral e muitos colegas fazem muito bem, inclusive, é diagnosticar. Está sendo assim, assado, etc. A gente sabe. O problema é que, desse diagnóstico, não resulta, na verdade, um encaminhamento do que fazer. O que parece é dizer que, não, mas no passado era melhor, pelo menos ali o sindicato era forte, agora não é bom, mas o passado passou. Nós temos que entender o que fazer e, nesse sentido, os sindicatos são muito importantes, são fundamentais, são insubstituíveis. Agora, isso pressupõe um novo tipo de ação sindical. Está certo? Entender que não se trata mais de relações de emprego verticalizadas, são mais horizontalizadas. Eu estava aqui para não me apropriar de muito da palavra, lendo um artigo escrito pelo ex-ministro do trabalho do Clinton, que ele falava justamente de um salto na sindicalização dos Estados Unidos. Depois de muito tempo, por exemplo, uma grande rede de venda de cafés, que tem aqui no Brasil, nos aeroportos, etc., é muito famosa, ela tem quase 9 mil lojas nos Estados Unidos e, depois de muito tempo, fazia uma oposição enorme à sindicalização. E agora, não sei se dentro dessa movimentação que o Biden vem fazendo, passou a ter sindicato. então, nós estamos falando agora de um sindicalismo na era de serviços. Possivelmente, como um presidente mais adequado aos tempos brasileiros, que defenda as instituições, os partidos, associações de bairro, moradores, estudantes e sindicatos, nós podemos ter uma onda grande de volta dos sindicatos. Eu acredito nisso, porque, de certa maneira, as condições de exploração do trabalho hoje têm sido muito intensas e me parece que há uma certa demanda por um novo tipo de organização sindical. Qual o peso desse setor de serviços hoje nesse mundo do trabalho? Você podia dar uma pista assim, quantificar? Os dados, a partir de 2020, me parecem muito imprecisos, porque a metodologia adotada para capturar essas informações, de certa maneira torna-se muito rígida em relação à flexibilidade em que as pessoas têm, não procuram trabalho, por exemplo, porque não têm trabalho ou porque estavam submetidos ao isolamento e para a metodologia adotada pelo IBGE, que não é incorreta, pelo contrário, o IBGE é muito importante, é claro, mas a metodologia parte do pressuposto, se a pessoa não procurou trabalho, não está trabalhando, ela é inativa. Então, nós tivemos, na verdade, uma redução da força de trabalho no Brasil, medida por esse tipo de metodologia. Então, 2019, talvez seja melhor, porque não está submetido a essas variações impostas pela pandemia. Em 2019, nós tínhamos quase quatro quintos dos ocupados nas atividades do setor terciário, que seria um serviço, ou seja, são atividades que não são industriais, da construção civil e muito menos da agropecuária. É essa dimensão, é uma massa enorme e no Brasil, pelas suas circunstâncias mais recentes, o Brasil vem, de certa maneira, gerando muito postos de trabalho vinculados aos ricos, não a atividade econômica. As três principais ocupações do Brasil, a primeira é o trabalho doméstico, a segunda é o trabalho de segurança privada e a terceira é o trabalho dos entregadores. Todas essas três atividades são mais vinculadas à renda das famílias. Trabalho doméstico, são vários tipos de trabalhos de prestação de serviços ao lar, que vão desde a personal trainer, por exemplo, a gente que é passeador de cachorro, limpador de piscina, manicure, pedicure, enfim, atividades e serviços às famílias. Bom, as ocupações vinculadas à segurança privada cresceram enormemente, tanto é que entre os bilionários apontados por uma revista internacional aqui no Brasil, os bilionários brasileiros contêm parte de personalidades que estão vinculadas às empresas de segurança, por exemplo. Ou seja, o Brasil vive uma espécie de guerra civil, isso não há dúvida, nós temos entre 40 e 50 mil pessoas registradas anualmente como assassinadas, estudiosos dessa área, indica inclusive que são informações subutilizadas, mas mesmo esses dados indicam que o Brasil hoje responde por cerca de 13 a 14% do total de assassinatos do mundo. A nossa população é de 2,8% da população mundial. O trabalho doméstico brasileiro representa praticamente 10% do trabalho doméstico do mundo. Certo? Bom, e a terceira ocupação são os trabalhadores de plataformas, os entregadores de vários tipos que também estão mais vinculados ao consumo, à renda das famílias. Então, é um setor de serviços que é muito heterogêneo, há de tudo, claro, mas a principal parte está vinculada a essas atividades de prestação de serviços às famílias e não à atividade econômica, o que me parece muito grave, uma espécie de retorno ao Brasil do século XIX. É, Márcio, realmente a situação é muito difícil, porque o que você nos apresentou é uma precarização das relações de trabalho, e é cada vez mais horas que as pessoas vão ter que disponibilizar para o trabalho e com uma renda cada vez menor, que não é desmerecendo o serviço, a prestação de serviço, mas esse tipo de prestação de serviço que está sendo apresentada é totalmente precarizado, como você está colocando um atraso para um país com tanta potencialidade e com tanta capacidade de desenvolvimento, quer dizer, é uma opção muito negativa da elite brasileira. Márcio, que fiz esse comentário, mas tem uma pergunta aqui de uma internauta nossa que pede para você esclarecer, para mim ficou claro, mas ela ficou com a dúvida se você defende um Estado melhor estruturado ou um Estado menor. Parece que você defende um Estado maior, mas coloca aí para esclarecer isso para a nossa internauta. E dentro disso também eu queria até colocar um ponto que se você quiser desenvolver, e você também falou sobre isso, que foi essa opção do Temer e principalmente do Bolsonaro da liberdade econômica. Você já falou que é abrir mão do Estado e nós também tivemos nesse momento o Bolsonaro com a liberdade econômica revogou a lei delegada número quatro, uma lei de 62 do governo João Goulart, que era exatamente uma lei na qual o Estado intervia na economia para proteger a sociedade contra os abusos do capital. E agora, nesse momento em que a população está passando fome ao desemprego em massa e a fome e o preço dos alimentos disparou num país com tanta produção, como que fica essa situação? Quer dizer, o Estado deve intervir ou não? E a pergunta da nossa internauta. você pode nos ajudar nisso aí? Vou tentar. Agradeço a Carmen por estar atenta nos acompanhando. Bem, sobre Estado maior, menor, não me parece essa a questão central. Me parece, na verdade, reconhecer que o Estado que nós temos hoje é um Estado incompatível com os desafios que encontramos nessa transição para a era digital. nós partimos aqui da hipótese que o mundo vive, na verdade, a entrada de uma nova era, uma era digital, e está dizendo adeus à antiga era industrial, que substituiu a anterior era agrária. Bem, e para mim, a questão central é, que decidirá o nosso futuro, seja qual for, é saber que tipo de Estado nós precisamos. eu defendo um Estado digital, não precisaria mais tempo para explicar, etc., mas o que eu quero chamar atenção é o seguinte, ou seja, o Brasil, desde que a família real, em 1808, veio para o Brasil, fugindo dos franceses, etc., a primeira opção, até porque foi trazida pelos ingleses, foi de acabar com o exclusivismo metropolitano, que eram as exportações somente para Portugal, e passaram a poder ser para a Inglaterra, e, portanto, a partir dali, o Brasil começou a ter acesso ao que era a era industrial, ou seja, acesso a bens industriais, uma vez que a Revolução Industrial feita na Inglaterra tornava a Inglaterra praticamente uma espécie de monopólio de produção de bens industriais. Bom, então o Brasil começou a ter acesso a bens industriais, começou a entrar nesta era industrial, não é? Mas de uma maneira muito seletiva, porque, por exemplo, em 1815 há registro que é da primeira compra de um motor a vapor utilizado no esmagamento de cana-de-açúcar na Bahia, em 1815. O Brasil foi o segundo país, por exemplo, a ter telefone, a ter, em 1891, por exemplo, Santos Dumont trouxe, e consta que é o primeiro brasileiro a circular com um automóvel, dois anos depois da fábrica francesa começar a produzir automóvel. Ou seja, o Brasil foi, na verdade, muito rapidamente adentrando como um consumidor na era industrial. Nós não produzíamos, nós consumíamos. E por ser consumidores, a gente poderia, na verdade, acessar aquilo que havia de recurso para poder pagar, ou seja, através das exportações. Exportações de quê? de açúcar, de algodão, de café. E, obviamente, o excedente gerado para exportação era relativamente pequeno para poder importar para todo mundo. Portanto, importava só para uma elite. Quando é que muda isso? Isso muda a partir da Revolução de 30, quando se constitui, de fato, um Estado industrial. Um Estado vocacionado para transformar o Brasil num país produtor de bens industriais. Então, é aí que nós adentramos na era industrial com vários problemas. Não venho aqui ao caso levantá-los, mas, de toda maneira, o Brasil se transforma numa potência industrial. Pela decisão através do Estado, porque, espontaneamente, pelas forças de mercado, isso jamais ocorreria. Então, é uma decisão de Estado nesse sentido. Ora, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo congelou o som do Márcio na internet. Esperar um pouquinho. O desmonte do Estado... Voltei. Volta aí. Você estava falando do desmonte do Estado. Então, vivemos um desmonte do antigo Estado industrial sem que algo seja colocado no seu lugar, na expectativa de que o setor privado, por si só, de forma espontânea, reaja. Bom, o fato concreto é que hoje o Brasil é o quarto maior consumidor de bens e serviços digitais. Está certo? Mas nós, praticamente, não produzimos nada. Somos um país consumidor, um grande consumidor. exemplo disso foi justamente a forma com que o governo brasileiro tratou da tecnologia 5G. É como se o Brasil fosse no supermercado. Compra aí a tecnologia, leva para casa. Ou seja, fizemos uma licitação sem nenhum planejamento. Ou seja, 5G, pelo que os estudiosos apontam, na verdade, isso abre a possibilidade de uma reformulação, por exemplo, na formação de profissionais para operar essa nova tecnologia. É uma nova infraestrutura. Quer dizer, isso abriria um potencial enorme para o Brasil. A experiência na China, inclusive, dessa nova tecnologia, que ela permitiu suspender para vários setores a presença do intermediário. Porque o cidadão que produz lá no interior da China chá, põe na internet e está vendendo o chá para a Inglaterra. uma mudança fantástica. No Brasil, nada foi tratado. Então, nós viramos um país consumidor. E como consumidor, nós só podemos ter acesso, já que nós não produzimos internamente, importando. E esta importação depende de quê? Da exportação do agronegócio. Mais pedra, água e pau. Então, nesse sentido, nós não vamos a lugar nenhum. Porque o que você percebe, quem usa a internet, todo mundo usa a internet. Perfeito, mas quatro quintos dos que usam a internet usam no máximo 20 dias, porque o plano não cabe para 30 dias. E é muito precário. Ou seja, está se produzindo uma desigualdade profunda na forma com que nós estamos entrando na era digital. Então, tudo isso, de forma de dizer, eu defendo um Estado muito forte, um Estado digital, porque a digitalização abre espaço para o novo Estado. A começar pelo fato das possibilidades da saúde de ser operada, na verdade, com maior proximidade e disponibilidade da telemedicina. Não estou querendo substituir a medicina, mas estou dizendo que, por exemplo, olhando a experiência de países que usam isso, os diagnósticos, há uma facilidade enorme de acesso na China à possibilidade de identificar problemas da saúde, superar aquela fase do médico que é basicamente um leitor, não é, de exames. Isso aí não tem novidade alguma. Precisamos de médico que entenda, que toque nas pessoas, que conheça a realidade, que tenha tempo para saber como é que as pessoas vivem, o que fazem. Está certo? Nós precisamos de uma reformulação profunda da Universidade Brasileira. ou seja, a Universidade Brasileira opera como na era industrial, cheia de departamentos, cheia de divisões. Ora, a Universidade que se... Vamos olhar de novo a reformulação que foi feita na China, uma outra universidade, porque as escalas de pesquisa são enormes. Os chineses fizeram o GPS deles utilizando 300 mil pesquisadores. Ora, no Brasil, se a gente quiser fazer uma pesquisa nas universidades do jeito que tem, você precisa passar para o departamento, congregação, isso leva um ano, não vamos longe, ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é que é uma reformulação das instituições brasileiras e o Estado deve ser o protagonista de um orçamento, por exemplo, digital. O sistema tributário brasileiro é canhestro, atrasado, nós operamos em cima de papéis, olha, tem formas muito mais inovadoras de se tributar as pessoas, está certo? E que não, pessoas e negócios, evidentemente, de uma forma muito mais fácil, com muito menor número de fiscais, está certo? Então, que reduzirá enormemente os processos judiciais, enfim, nós estamos diante de uma potencialidade brutal, o problema é o seguinte, novamente, o problema do Brasil também está justamente nesse deserto de ideias onde é que nós estamos. E quem é que está conversando sobre isso? Quem é que está projetando as novidades? Nós estamos falando hoje foi ruim, amanhã é pior, mas as eleições vão resolver. Eu espero que as eleições se realizem e ajudem, mas eleições sem saber para onde vamos? Está certo? É isso fundamental e programas como esse que está sendo feito deveriam ser irradiados por outras instituições que precisam, na verdade, explicar caminhos. Diagnósticos são importantes, mas insuficientes se não vier acompanhado de receitas, de soluções e essa que o Brasil está precisando, me parece, é na verdade assim. E eu penso, portanto, que o Estado tem que ser muito forte porque não virá do setor privado brasileiro que está mais preocupado nos negócios. E o governo que nós temos hoje é o governo dos grandes negócios, está certo? Das rachadinhas para atender a sua base de apoio miliciano aos grandes negócios que são feitos no Brasil e por seus intermediários do exterior. Perfeito. Vamos ter que investir muito em ciência e tecnologia, né, Marcio? Sem dinheiro, sem orçamento para ciência e tecnologia, não existirá esse Estado Digital. Mas, com essa ordem que está aí, com limite de gastos, eu tenho que realmente repensar, concordo contigo, que um bom encaminhamento, uma excelente ideia, é um Estado Digital, mas para isso temos que ter ciência e tecnologia. Mas não pode ser uma ciência e tecnologia compartilhada, está certo? Pelas corporações, tem que pensar uma coisa muito mais arejada. É o que eu penso. Muito bom. Nós, como a gente falou, nós sempre, quando estamos aproximando aí do final do nosso programa, a gente tenta fazer uma projeção para o futuro. Eu acho que você já deu uma boa dica do que fazer, mas, assim, na eventualidade da eleição de um governo centro-esquerda ou de esquerda, que nós esperamos eleger o Lula, que você assessora e muito bem, por onde a gente começaria? Qual seria a sua proposta se eu fosse conversar com o Lula e dizer assim, ó, Lula, quando você assumir, a minha proposta é que você faça isto. o que é? Olha, eu não tenho condições, na verdade, de, assim, oferecer uma proposição, porque o ex-presidente é talvez um dos brasileiros melhor preparados para assumir um desafio enorme. Quer dizer, quem já foi presidente, como ele foi, um presidente querido, muito bem avaliado, com uma idade que não é da juventude, é um homem com mais de 70 anos, já poderia justamente estar aproveitando o acúmulo que a vida lhe deu, e ele está colocando todo esse saber, todo esse esforço a serviço do Brasil. E pelo diálogo que temos tido, ele sempre tem destacado o fato de que ele não gostaria de assumir um governo para fazer muito menos do que ele fez. Ou seja, ele apresenta-se como muito mais corajoso para tomar decisões do que teve quando foi duas vezes presidente, eleito, e ao mesmo tempo demonstra uma capacidade de identificação das nossas dificuldades com a necessidade de ter uma base política para viabilizar isso. Porque uma das críticas que se faz aos governos do PT é que, de certa maneira, foram governos que não fizeram reformas, não fizeram mudanças substanciais, como se imaginava, uma própria reforma eleitoral, por exemplo, a reforma tributária, a reforma nos meios de comunicação e assim por diante. Mas a razão que foi oferecido é que isso não teve condições de ocorrer porque o Brasil, porque não havia base parlamentar, ou seja, se enviaria uma medida provisória ou um projeto de lei que não se realizaria. Diferentemente, por exemplo, da perspectiva do governo de João Goulart, um governo também muito importante do Brasil, ele se dispôs, digamos, a levar à frente reformas, como o caso da reforma agrária, e o lema era reforma agrária não é na lei ou na marra, mas sem base política, sem sustentação, o risco é justamente de haver uma alteração como ocorreu com o golpe lá de 64. Então, me parece que o presidente, o presidente Lula está muito imbuído desta perspectiva de combinar força política para transformar. E nesse sentido, tem sempre chamado a atenção que a eleição presidencial ela é chave, mas é insuficiente se não tiver uma base parlamentar. Então, é muito importante a eleição parlamentar. Aqueles que estão dizendo que o presidente Lula tem que fazer aquilo e outras coisas mais deveriam estar também imbuídos em terem seus candidatos a deputado para que pudesse, de certa maneira, formar uma bancada eu diria assim desenvolvimentista, independente de partidos, mas que fosse uma bancada com alguma capacidade de pensar o país, porque infelizmente a nossa representação parlamentar não fica muito a desejar. Eu sei que há muitas exceções, mas em geral lamentavelmente nós estamos parece que diante de youtubers, não representantes de interesses de fato da maioria do povo brasileiro. Então, nesse sentido, não estou respondendo. O que ele faria? Eu penso justamente que o presidente tem essas condições especiais, mas ele não tem se negado de ouvir e gosta muito de ouvir diferentes segmentos, está certo? Inclusive, identificar contradições, porque é justamente desta forma com que ele trabalha e me parece que terá no ano que vem uma equipe de primeira para poder ajudar nessa tarefa enorme de convencer o povo brasileiro que nós temos saída e podemos ser muito melhores do que somos até o presente momento. É, Márcio, realmente, estamos precisando ter uma bancada efetivamente comprometida com o Brasil. E, acima de tudo, Márcio, um parlamento que defenda a soberania nacional e o desenvolvimento do Brasil. Porque esse parlamento atual demonstrou sistematicamente que não tem nenhum compromisso com a soberania do povo brasileiro. Então, ter um governo popular e progressista é fundamental, mas ter uma bancada no parlamento que represente os nossos interesses e defenda a nossa soberania. É tudo o que precisamos, porque, se não, o jeito que a coisa vai, continuaremos, como você bem diz no seu Twitter, continuaremos sendo um protetorado a norte-americano. Então, uma visão colonialista. Márcio, quero te agradecer muito mais uma vez, eu e a Bete, o Sindicato dos Engenheiros aqui no estado do Rio de Janeiro. Você nos ajudou, tem nos ajudado muito ao longo desses anos a pensar o Brasil. sobre uma perspectiva de um país soberano, de um país que possa ser destinado efetivamente para o povo brasileiro. O povo pobre, o povo sofrido, o povo trabalhador que cada vez mais passa dificuldades. Márcio, muito obrigado. Suas considerações finais para o nosso despedido dos nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando. É uma mensagem realista, porém, otimista. digo que nós estamos vivendo hoje um momento histórico de ruptura, é um momento histórico de abertura de um horizonte talvez até agora desconhecido. Tal como, e guardada a vida proporção, os brasileiros na década de 1880 viveram, tal como os brasileiros da década de 1930. Esses dois momentos, 1880, foi quando o Brasil abandonou a escravidão, depois de longos séculos e construiu uma outra perspectiva sentada no trabalho livre. Não foi aquilo que sonharam os que lutaram pelo fim da abolição, os abolicionistas, mas foi justamente resultado da correlação de forças e que havia alternativa e embate. Também, na década de 1930, nós tivemos os tenentistas, o movimento que buscou, na verdade, tirar o país do atraso primário exportador e colocar na trilha do desenvolvimento urbano-industrial. Não foi aquilo que os tenentistas sonhavam, Oswaldo Aranha defendia um programa muito mais ampliado e arrojado, mas foi o que a correlação de forças permitiu. Nesse sentido, eu diria assim, nós já víamos nos caminhando para essa perspectiva de um novo horizonte, mas nós sofremos um gol, estamos, na verdade, perdendo o jogo, mas o jogo não terminou, tá certo? Nós podemos mudar esse jogo, ele depende de nós e de ninguém mais, então todos aqueles que, de certa maneira, são sensíveis às questões nacionais, que não partem apenas e tão somente do seu umbigo, da sua individualidade, do seu insulamento, mas percebe que a condição de vida individual depende do conjunto do país, estão sendo chamados, congregados a esse esforço fundamental de, no ano que vem, consagrar, uma alternativa que, de fato, possa abrir, reabrir o horizonte melhor para o Brasil. E esse programa colabora muito, trazendo ideias, questionamentos, porque é a partir das ideias que a gente ajuda a entender melhor a realidade para ser transformada. Muito obrigado também. Bom, Márcio, nós que agradecemos, não é, Bete? Nossa, foi ótimo. Muito obrigada e nós estamos todos, como você, envolvidos aí nesse trabalho das mudanças, fazendo dentro do âmbito de cada um o que a gente pode fazer. Então, mais uma vez, agradecer imensamente, Márcio, foi uma honra ter você aqui, você nos ajudou muito nessa nossa reflexão e queria me despedir então do Márcio, do Jorge, de todos que estão nos acompanhando até esse momento e estaremos juntos semana que vem com mais um Soberania em Debate, projeto SOS Brasil Soberano, Sindicatos de Engenheiros do Rio de Janeiro. Obrigada, Márcio, obrigada, Jorge. E a todos até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.